Música Oi pessoal, aqui quem fala é Lé Melhor do Brasil, tudo bom com vocês? E hoje, gente, é a estreia finalmente do programa, estou aqui pronta, belíssima, uma coisa assim Pra gente ir lá pro hotel, pra gente já se arrumar, preparar tudo e tudo mais Hoje eu ainda vou gravar o challenge que a gente, que eu e o pessoal combinamos de fazer E assim, gente, tô muito ansiosa, tô esperando o carro chegar agora e minha mala já está aqui, tudo certinho, preparadinho Para esse dia que vai ser assim, ó, confusão e gritaria, querido Estou muito ansiosa, conto com todos vocês lá, hein Então, aqui ó, já deixem os seus likes aqui para a titia, tá bom? Então, bora pro vídeo Música Graças a nossa amiga Ju, estamos aqui esperando para comer A bonita ali já comeu, agora a gente tá morrendo, tá desmaiando aqui, já fome Gata, eu só quero comer, eu só quero comer Oi, é Goli Gente, eu tô até, eu nem passei desodorante Ih, fedida Ih, fedida Ela fede, gente Tá vendo, não patrocina mais ela Ela, ela fede Alguma marca de perfume e patrocina ela Ah, olha a Ju A bonita A bonita Chegou agora Gente, acabei de chegar aqui no restaurante, estamos todas comendo, né amiga? Eu sou a única que não comece um vlog Amiga Ela disse que tá sem comida e às 5 da manhã tá morrendo de fome Olha o tanto de comida que ela pega A Juliana também É o que me enche Amiga, você acha digno você fazer esse papelão aqui? É que eu creio de batata Eu creio de batata Foi o que? Mas também, né? A gente tem todos na parte E aí, amiga? Vegano, quase carne Vegano, olha o linguição dela ali, ó O linguição dela ali cantando e ela é vegana Ih Já estamos por aqui, olha só, todo mundo aqui, o cast em todo reunido Todo mundo vlogando Bicho, essa cena está icônica, todo mundo vlogando Chegamos aqui Ai, eu tô sem filha, eu tô sem filha Ai, a minha amiga A minha amiga é igual a Oliver, que ela jura que ela tá bonita Para, eu vou, amiga Ela jura Ela jura que ela está bonita Minha amiga Kenya Uma coisa assim Olha o look da gata Olha o tamanho do cu da Kenya Kenny Freire, segundo o blogueirinho é meu afé Oi, eu tô aqui Uau Luanda Nossa, nossa little mom Oi Tudo bom? E aí, parça Gente, agora a gente vai entrar no bagulho Eu tô assim, muito assim, cara Eu tô muito florescente, olha Quero muito dar esse close logo Gente, eu tô impressionada com o visto dela Olha lá A cara ali é a Ego Oliver, olha ela A gente vai entrar agora no cinema Tô assim, super nervosa Kenya, vem cá, amiga Amiga, você tá nervosa pra entrar no cinema agora Amiga, eu tô muito linda, eu fiquei impressionada Estamos Olha só, olha como a gente tá belíssima Vem cá, a gente se vê na espécie Eu quero ser feliz pra mim Vem lá Tudo sim Você também, né? Não me toque, caralho Nossa, por que tiraram foto sem a... Bem, gente, continuando o vlog aqui Estamos todas andando, assim, numa madrugada muito fria em São Paulo Cadê a Samira Close pra cantar pra gente Madrugada não tem fim O silêncio é meu abrigo Tem um gay veado aqui É um veado da Amazônia Que que é isso? Qual que é? Beleza É beauty Ela jura Nossa, meu... Meus dentes estão tão brancos É feio, é brinque-se Tudo pra mim, você Olha aí Fala aí, pessoal Tudo bom com vocês aqui? Eu falei, é a melhor do Brasil Tudo bom? Gente, eu tô muito feliz, assim, olha Que hoje eu vou viajar, né? Que hoje tem a estreia do Corredor das Blogueiras Então, assim, ansiosa Mas esse é outro vídeo Que já deve ter até ido pro ar Mas, assim, pessoal Eu quero contar pra vocês de um projeto Que, assim Eu tô fazendo em formato de vlog Porque vai ser um vlog Eu fui convidado pela minha professora Tipo, do segundo ano até o terceiro Até eu terminar o ensino médio A fazer parte de um projeto e tudo mais Sobre aceitação Sobre diversidade e tudo mais Dentro das escolas Então, o que eu fiz? Eu montei um show super legal Eu vou cantar nesse show Olha só Vocês vão ver eu cantando, finalmente Finalmente Hoje eu passei o dia todo de ensaiando com balé Tá bem legal o show Eu vou mostrar tudo pra vocês Eu vou levar vocês comigo Vou entrevistar a professora Vou mostrar qual foi a reação dos alunos Vendo uma drag queen Performando na escola Então, assim, pessoal É muito importante É muito importante mesmo A gente sempre espalhar a diversidade Por onde a gente conseguir É sempre bom a gente sempre mostrar Pras pessoas que, assim Independente da condição de cada um Dentro de casa, sabe Tipo, meu Seja você, sabe Que é a melhor coisa que você faz Pra si mesmo Seja você Então, assim, pessoal Tô muito contente Tô muito feliz e ansioso também Pra esse show Assim, daqui a pouco Tô saindo de casa Pra ir pra estreia do programa E eu já vou me montar Também, hoje tem muita coisa Pra eu gravar Então, assim Morta de cansaço Mas hoje é terça O evento é na quarta Sábado tem um show de novo Então, assim Muito obrigado, Deus Primeiramente Graças a Ele Que tem isso Tudo que tá acontecendo Tem sempre que agradecer A gente tem que sempre agradecer A gente tem que sempre agradecer O nosso ser divino Que a gente acredita Que Ele esteja dentro do terreiro Que Ele esteja dentro da igreja Que Ele não esteja dentro de lugar nenhum Se você é teu Acredite na sua sorte Então, sabe Mas, sei lá Apenas agradeça 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 Porque a gente tem que lembrar Deles Sempre Nos momentos felizes também Não só nos momentos tristes Da nossa vida E é isso, pessoal Vou levar vocês comigo, então Ansioso E é isso Muito ansioso Fala aí, pessoal Tudo bom com vocês? Agora nós vamos mostrar pra vocês Como está ficando o ensaio Estou morta, cansada Os meninos já estão aqui Apareça, Lucas Venha Olha, Lucas lá Agora a gente vai ensaiar um pouquinho E vamos mostrar pra vocês Vamos lá, galera Galera, um beijo 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?